Desculpa aí, Fael. Sany, sorria. Sorria. Tudo bom, Fael? Bom dia. Calma. Foi a Ludmila que a praga. Também teve... Ai! Dale. Eu tenho a máquina aqui agora. Tudo bom? Vamos falar da ótica dois rios. Bom dia. E a promoção, bom dia, Fael, é 20 reais. Aqui, ó. O seu, ó, olha. 20 reais. A sua armação sai a 20 pontos. 20 reais. Comprando a lente sai a 20 reais. Mas a armação não é 10 armações separadas, não. Nós temos 200 peças separadas. Por exemplo, essas que estão aqui, elas saem a 20 reais. Você comprando a sua lente, ela vai sair a 20 reais. Parece com aquelas que o Gabriel Diniz usava, olha. Lindas! Lindas! Eu tenho uma redondinha dessa, é linda! São centenas de armações que você vai escolher o modelo. Não é, Fael. Isso, 200 peças separadas pra você escolher a promoção, em comemoração a 2020. A 20 e quanto? Você compra a sua lente, 200 peças separadas, a 20 reais. Você escolhe a armação, comprando a lente sai a 20 reais. Tem uma parede gigantesca lá e você diz, eu quero essa. Porque tem óbvia por aí que diz, ó, tem lá, quando tu enxerga só uma lá. Não, essa daqui. Não, você escolhe, não é? E além de ser 20 reais, você vai escolher a armação. Além de ser 20 reais, a gente vai dar a garantia da armação a você, que é o importante. Você vai dar a garantia da lente e da armação, ela custando 20 reais. Olha aí. E também estamos com a promoção ainda. Ainda tem mais. A Zefinha Card, não parou. Ela prorrogou agora pro ano de 2020. Você que tá com o seu nome negativado, procure nossas unidades. Pra você que não sabe onde é, temos três. Duas na Dom Pedro II, antes do Mercado Central, em frente à Antiga Energiza. E temos uma, que é a nossa nova loja, aqui na Galeria Santo Elias. Aqui pertinho do Shopping Tambiana, em choval de fácil acesso. Continuamos com essa promoção. Você que tá com o seu nome negativado, que quer fazer exame de vista, fazer seu óculos. Tem pesquisa SPC ou Serasa, que as óticas aí fazem pesquisa. A gente tá fazendo sem pesquisa nenhuma. Você faz seu óculos totalmente sem pesquisa. Fael, meu nome semana passada foi pro cartório. Tô tirando talvez hoje. Né, mas se você, com esse Dona Zefinha, ela acredita em você. Em você, isso mesmo. Não tem burocracia. Nenhuma. Quem batizou esse nome fui eu. É o Zé Finhas Card. Isso. Você vai lá. Zé Finhas Card o que é? A caderneta da Dona Zefinha. Você deixa seu nome lá. Vai no zap. Deixa eu ver o zap da Dona Zefinha. Esse aqui, ó. É o 9, aquele segundo, do meio aí. O 7710. É o que ela usa. Diretamente com ela. É o que ela usa. Procura lá. A Ótica Dois Rios enfrenta a Antiga Energia. Antes do Mercado Central, na P de Segunda, em duas lojas. E tem na Galeria Santo Elias. Você me encontra lá pra atender você e... 24 óculos lá. Promoção, 20 reais. Comprando sua lente, 20 reais. Promoção faz Instagram, arroba a Ótica Dois Rios. Fale lá que tá assistindo a propaganda no Erli. E você vai ganhar um desconto promocional na lente Blue. E falando no Instagram também, você vai ganhar o desconto promocional na compra do seu óculos completo. Tem marrão? Não. Se você não viu... Ótica Dois Rios. Vamos lá, Fael. Fael me comprou um suspensório, foi? Vermelho. Vermelho, com a gravota vermelha. Hein? Vamos aqui, ó. Deixa eu trazer aqui uma reportagem. Às vezes a gente fala aqui...